E aí vai ser mesmo, filha da mãe, suraca, haha que filha da mãe Ela foi back, vou dar back também, não vou puxar isto a tempo ao ponto da crachada abaixo da torre dela E assim a lane vai ficar mais ou menos frisada, os double dorns para já, que é para ter uma lane um bocadinho mais safe contra o burst dela 3 minions, 3 minions, acho que o meu cano vai morrer um bocadinho mais tarde do que o dela, o que é chato Ela está a atacar muito este minion e não o cano, é foi um bocado de azar aqui Será que ela tem flush? Hum, não quiseste ir, acho que tínhamos de continuar, mas não bem, flushou Eles têm praia ou bote, mas... Não dá para matar porque não temos praia Nem teve que flushar, este meu ulti é mesmo um lixo Sabe pensar que antes ela não podia passar por cima do ulti É, deixa-me um bocado triste Antes o Azira que era o counter, este tipo de matchups Lembro-me de ver a Akalyz a passar por cima E a Azusa a tentar passar pelos cima do meu ulti, sempre a baterem Ai opa, já pinguei tanto meu Foda-se, pinguei tanto e vão morrer os 3 meu Ah meu, que estupidez, esta merda de diamond É tão mau este elo meu É tão mau este elo meu, incrível Vou fazer um esforço enorme para ganhar a lane Tudo destruído, porque eles decidem ir Depois de eu pingar mil vezes, decidem ir para a frente na mesma Que nervos Nice outplay Eu flashei o damage do ulti dela Eu não sei se o ulti dela ia fazer muito damage ou não Eu agora já dei ulti, mas já da cometi o mesmo erro outra vez Dei ulti, fui logo para cima dela Ela não podia usar o E simplesmente para basear Ainda continua a morrer, o mundo vai até o fim do mundo Pensei matando Mais um, vai lá, mais um no plate Nice Ai que afluxado pois do Wout A ERL infelizmente é tão broken A ERL é mesmo broken de sempre Se calhar era um monstro de onde sempre E aí Ela era calminha, ela queria cancelar o Wout Já a mandei de volta a casa F*** Vim ter flashado o ulti dela Eiii, vão tentar ler todos Porque é que andem ter lance Mas... E aqui está a Diana E entra da ulti E fez põe damage Eu devia ter dado insta ulti Eu acho que o ulti dela nem fez damage Para ser sincero Mesmo assim eu levei um burst zoe Meu Deus Bonito Bonito... Grave está vivo Merda, não consigo ver nada Irelia Irelia Ai a surah que mandou ulti a seguir eu estar morto Ah, estava a contar com a Irelia para me acompanhar Eu acho que é um ulti E aí 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 Ah, meu Deus, esta porcaria, aldei esta porcaria, não consegui ver nada. A Diana não pode fazer 1x1. Ei, já fui. A Diana matou a Irelia 1x1, meu. A Irelia matou... Olha, ao contrário, a Diana matou a Irelia 1x1, como caralho é que isso é possível? Será que há bem? Não. Falta tanto para... E este? Jesus, lindo, 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 só lindo, lindo. Há dia à espera do momento certo, lindo. Azir é lindo, Azir é fabuloso. Foda-se para a Diana, meu. Agora a Irelia! Porquê que havias lá tower dive? Lá tens guardian angel. Mesmo assim. Agora vai dar com a trap, estás morto. Bom, então a Soraka é broken. Ela não tem ulti. Lindo! Oh shit, eu tive o E no ulti. Anda cá o pai, onde é que tu vais grandes? Anda cá. Ah Irelia, Irelia. É bugado. Tchau. Mas o que foi a death I'm just free da Diana? Caralho. Deixo mais tens. Ai não consegui apanhar! Adoro este zoom, adoro o Welder, adoro, adoro. Nem preciso estar aqui quase, vou apanhar estes gays. Não tenho azonhas, leva um no chato dela. Obrigado. Ai, eu ia até ver com o tesouro Graves ainda. Não tenho nada. Que one-shots! Que f***ing one-shot! Ai que julgão, meu Deus! Que f***ing one-shot! 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 Tchau